Fala aí galera, beleza? 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 É pessoal, o fim do ano chegou. Eu gostaria de relembrar com vocês alguns momentos que marcaram esse ano. O fim do ano chegou e é o momento de agradecer por tudo que vivi e pelos amigos incríveis que eu tenho. Talvez não existam palavras suficientes e significativas que me permitam agradecer a vocês com o devido merecimento. Mas tudo que eu posso fazer é usar as palavras para agradecer. A ajuda e apoio de vocês foram muito importantes para mim. Eu nunca vou esquecer de tudo que fizeram. Vocês me acolheram e me deram uma família da qual tenho muito orgulho. Com vocês ao meu lado, conseguir juntar forças para encarar os desafios se torna muito mais fácil. Agradeço aos meus amigos pela paciência que tiveram ao longo desses últimos meses e pelo apoio que me deram, não só nesse trabalho, mas ao longo da minha vida. Espero um dia poder pagar com juros todo esse carinha que vocês me dão. É pessoal, o fim de mais um ano chegou e o sentimento que fica é de gratidão. Porque a gente começou o ano com pouco mais de 8 mil inscritos. E estamos fechando com mais de 26 mil. No total foram feitos 54 vídeos e mais 7 lives. E eu digo para vocês que sem dúvida, 2019 foi o melhor ano da minha vida. Porque vocês estiveram comigo em todos os momentos. Vocês viram eu sendo convidado pela marca que eu mais admiro. E eu pude estar participando da AgriShow junto com meu pai no dia 30 de abril e no dia 1º de maio. Onde eu pude estar mais perto de vocês. Onde eu pude conhecer um pouco de vocês. Onde eu conheci histórias e fiz muitos amigos. E para mim foi muito gratificante poder chegar lá e sentir um pouco do carinho que vocês sentem por mim. Pude também participar da Expo Inter. No dia 27 de agosto, junto com a minha irmã. E ao longo desse ano, eu pude fazer vários amigos. E eu tive a oportunidade de poder estar visitando junto com o Chico um deles. Nosso amigo Alisson Langoski. A gente foi lá no dia 6 de setembro. Podemos conhecer ele, a família dele, os tratores, os serviços que eles estão fazendo. Toda a propriedade. E agora, no dia 27 de novembro, eu estive em Curitiba. Para poder conhecer a fábrica Daniel Rond. E lá, pude conhecer várias pessoas também. Não só dentro da marca, mas grandes influenciadores do mundo do agro. 2019 também foi um ano de muita batalha. Um ano de muito trabalho, de muito serviço e de muito aprendizado. Vocês viram todas as minhas alegrias, as minhas tristezas. Vocês viram eu com meu pai voando de avião pela primeira vez. Vocês viram também o dia que eu quebrei a grada. Muita gente tirando sarro. Muita gente me apoiando. Mas eu entendo aqui, isso faz parte. Mas como eu sempre digo, essas coisas acontecem. Não podemos esquentar a cabeça, não é mesmo? Mais um ano vai terminando. O sentimento que fica de gratidão mesmo. Gratidão por todos os momentos felizes. Por todo o aprendizado. Por todo o trabalho. Por tantas amizades que eu fiz. Eu agradeço de coração a cada um de vocês. Que pôde estar presente nesse ano comigo. E gostaria de ter a presença de vocês em 2020. 2019 foi um ano de muita conquista. Mas 2020 vai ter muito mais. Então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Que se fez presente nesse incrível ano de 2019. E gostaria de contar com vocês em 2020. Porque a presença de vocês é muito importante. São vocês que me dão ânimo. São vocês que me dão força. São vocês que me dão vontade de continuar. São vocês que me incentivam a não desistir. Eu gostaria de pedir pra vocês. Comentar nesse vídeo. O que vocês querem ver aqui no canal em 2020. Mais uma vez. O meu muito obrigado a cada um de vocês. E um feliz ano novo. Que Deus abençoe a cada um. E que venha 2020. Repleto de conquistas. Não só pra mim. Mas pra todos vocês. Que Deus abençoe muito toda a família. Todo o trabalho. Todo o estudo. Tudo na vida de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a cada um. Just like a pill. Oh yeah. Take you like a pill. Take you like a pill. Take you like a pill.